Apenas nove pessoas jurídicas devem 24 milhões de reais em impostos e taxas em Ponta Grossa. Para ter uma ideia, o montante seria suficiente para manter o hospital da criança por um ano. Agora, esses devedores serão cobrados. Os chamados para conversar já foram várias vezes, em função do montante, que é expressivo, e até do pequeno número desses grandes devedores. Então, a determinação que nós temos é de, primeiro, mandar para o cartório de protesto, que é a primeira chance deles pagarem. O cartório vai intimá-los, vai decorrer um certo prazo, que é meio exíguo, mas que é o prazo da lei, para eles pagarem. Se não pagarem, a certidão de dívida ativa, que é o título executivo do município, vai ser protestada e volta para a prefeitura, para a prefeitura fazer a execução judicial com penhora de bens. As dívidas dessas empresas foram sendo acumuladas ao longo dos anos e englobam diferentes tributos. O ISS, o Imposto Sobre Serviço, e o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Além disso, pode ter alguma taxa, pode ter uma renovação do Alvará, mas basicamente é o IPTU e o ISS. Como todos os devedores já foram chamados para conversar, a partir de agora será feita a cobrança. A determinação é que seja começado a partir do dia 1º de outubro. E nós estamos já com as certidões de dívida ativa em mãos, isso aí tem que ser distribuído, porque são dois cartórios de protesto, tem que ser levado ao distribuidor do fórum, uma vai para um, outra vai para outro, e a gente vai, na sequência, se não houver pagamento, ajuizar a execução. O ISS, o ISS, o ISS, o ISS.